Vocês ficaram internos para poder prosseguir, e estão aqui, e estão firmes, e a gente nunca pode prometer que ninguém vai ficar doente. Não é isso, mas a gente tem certeza do que a gente está fazendo, tem convicção, porque não existe lugar que cuida mais de um jovem no Brasil hoje do que dentro de um quartel do Exército Brasileiro. Podem ter certeza, vocês estão cuidados o tempo todo, estamos o tempo todo preocupados com vocês, mas estamos ensinando vocês que quando vocês forem para uma missão no Haiti, como muitos forem, e tiver uma epidemia de cólera, vocês não podem parar. Quando vocês forem para a África, que alguns de vocês irão, e pode ser que o Brasil tenha uma missão lá, e tiver uma epidemia de ebola, vocês não poderão parar. Vocês não poderão parar nunca, porque se vocês pararem, é sinal de que o nosso Brasil, o Estado Brasileiro, parou. E o que o Estado Brasileiro tem que fazer é proteger o seu povo, proteger a sua gente, a gente se sacrifica por isso. Esse é o maior motivo de nós estarmos aqui. Então, parabéns a vocês, parabéns a vocês que estão vivendo um sonho, parabéns a vocês que estão conquistando a cada dia a respeitabilidade, e contribui com a reputação desse Exército Brasileiro, que é grande, é glorioso, e faz parte do que tem de melhor nessa nação brasileira. Vou dar um Brasil, e quero ouvir o Acima de Tudo, para tremer esse pátio. Alunos que acabaram de receber o sábio de Max Wolf, filho. Brasil! Brasil!